Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espiritismo e Kardec. E hoje eu pensei em explicar sobre a questão do termo kardecismo, será que é útil, será que se deve usar esse termo, não é? E eu queria começar mostrando já no artigo da Revista Espírita de 1865, vou deixar a referência aqui, de outubro. Então, partida de um adversário do Espiritismo para o mundo dos Espíritos, que há um trecho onde se usa esse termo, não é Kardec usando, mas há esse trecho onde esse Espírito, que seria um adversário, usa esse termo e ele diz, Já se operam divisões entre vós. Existem duas grandes seitas entre os Espíritas, os Espiritualistas da Escola Americana e os Espíritas da Escola Francesa. Mas consideremos apenas esta última, ela é una? Não. Eles de um lado os puristas ou kardecistas, que só admitem uma verdade depois de um exame atento e da concordância com todos os dados, é o núcleo principal, mas não está só. Então, aqui ele chama esses Espíritas que só admitem as coisas depois de um exame sério, depois de passar pelo crivo da razão, pelo controle universal, de puristas ou kardecistas. Ou seja, seriam aqueles que prezam pela pureza doutrinária e lhes chama de puristas ou kardecistas. Então, esse termo já era empregado na França, não é uma invenção aqui do Brasil. E, recentemente, eu vou compartilhar aqui para mostrar para vocês, recentemente, na Universidade Federal Juiz Fora, há um projeto das cartas de kardec. A gente já falou desse tema aqui algumas vezes. E nessas cartas, em uma das cartas, há o próprio Kardec falando, utilizando esse termo kardecista. Ele vai dizer aqui, deixa eu colocar aqui, o próprio Kardec utilizando esse termo kardecista, ele vai dizer, Os Espíritas, qualquer que seja a matiz de suas posições, sejam americanos ou europeus, kardecistas, como se diz, ou outros, seja qual for o nome que se lhes der, devem todos, portanto, se forem coerentes com seus princípios, dar-se as mãos, considerando que marcham na direção do mesmo objetivo, a emancipação moral da humanidade. Então, aqui, mais uma vez, se faz essa divisão entre os Espíritas americanos, que ele chama aqui os Espíritas europeus kardecistas, do Espíritismo francês. Então, lembrando que hoje já se sabe que esse termo Espiritismo não foi invenção do Kardec. Já havia na língua inglesa o termo Espiritismo, sem o E no final, e Kardec acrescentou o E no final e ficou Espiritismo em francês. Ou seja, o próprio Kardec também usa o Espiritismo no sentido mais amplo, quando ele fala da escola americana, na revista Espírita, ele vai falar disso, e aqui nessa carta ele também divide os Espíritas americanos e os Espíritas europeus kardecistas. Então, o próprio Kardec utilizava esse termo kardecista, não era um problema para o Kardec. Então, esse termo é utilizado pelo próprio Kardec e é útil hoje mais do que nunca, porque hoje também há divisões. Divisões no movimento sempre houve, sempre existiu, e há, e continua havendo no movimento Espírita divisões. Então, para se distinguir, você pode usar a Espírita kardecista para aqueles que prezam pela pureza doutrinária, que se basam nas 22 obras fundamentais, e os outros são Espíritas no sentido mais geral. Mas agora eu quero mostrar também, há um artigo da revista Espírita, que Kardec fala da escola americana, a escola espírita americana. Então, o próprio Kardec na revista Espírita usava o termo Espiritismo no sentido mais amplo, para se referir aos Espíritas do moderno espiritualismo, do Espiritismo anglo-saxão. Então, você vê que o próprio termo Espiritismo é usado no sentido mais amplo, e aí o termo Kardecismo serve para especificar esse Espiritismo francês, europeu. E aqui ele diz, Os Espíritos procedem em toda parte com sabedoria e prudência, para se fazer aceitar. Evitam chocar muito bruscamente as ideias preconcebidas, as ideias estabelecidas. Eles não irão dizer inconsideravelmente ao muçulmano que Maomé é um impostor. Nos Estados Unidos, o dogma da reencarnação teria vindo a chocar-se com os preconceitos de decor, tão profundamente arraigados no país. Ou seja, então, aqui é interessante notar que ele utiliza esse termo Espírita para os Espíritas americanos também, para os Espíritas anglo-saxões. E aí ele diz, a diferença na reencarnação que havia, porque nos Estados Unidos havia esse preconceito de cor ainda, que impedia que se aceitasse a crescita na reencarnação. Mas a base na mediunidade era a mesma. Então é interessante notar isso, que o termo Espiritismo às vezes é usado num sentido mais amplo, às vezes num sentido mais estrito. Na própria obra de Kardec. E o termo Kardecismo serve, e Kardecista serve exatamente para especificar esse sentido mais estrito do termo. Enfim, deixar as referências todas aqui. que eu citei, tem aqui também o link do projeto Kardec, da Universidade Federal de Juiz Fora. E para quem estiver vendo, curta, compartilhe, se inscreva. Envie o estudo para seus amigos. É isso, nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti